Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você escolher para ver esse vídeo. Meu nome é Gabriela, eu sou mestre e doutora em Direito Ambiental Internacional pela Universidade Católica de Santos. Eu falo aqui do estado de São Paulo, na cidade de Santos, tendo visto a impossibilidade de estar presente com vocês nesse evento que eu tenho certeza que será maravilhoso. O artigo que eu nesse momento apresento tem o título de O Controle Juridicional de Políticas Públicas Ambientais, a efetivação do direito ao meio ambiente como elemento integrante do mínimo existencial. O artigo foi construído da seguinte forma, primeiramente houve uma discussão a respeito do meio ambiente, buscando demonstrar a sua importância, o seu conceito e qualificando como um direito fundamental, tendo em vista todo o nosso ordenamento jurídico que adota, por exemplo, documentos internacionais como a Declaração de Socorro, a Declaração do Rio de Janeiro, a Agenda 21 e a Agenda 2030. Em seguida, houve inserção deste direito indisponível como núcleo do mínimo existencial, tendo em vista a dimensão ecológica, a dimensão ambiental, que também pertence à dignidade da pessoa humana. Por fim, pondera sobre o ativismo judicial em face de matérias de políticas públicas ambientais. Primeiramente, a Constituição Federal de 88 classifica o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tanto como um bem de uso comum do povo, como essencial a surgir a qualidade de vida, e confere a este direito indisponível o status de direito fundamental, além de ser também um direito humano. Na medida em que dele depende, a vida com dignidade, a partir do meio ambiente ecologicamente equilibrado, é possível a vivência numa vida saudável e digna, no que foi inspirado pelo princípio primeiro da Declaração de Socorro. Então, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é, portanto, um direito inegavelmente ligado à vida, dentre que suas nuances, ele permite a sadia qualidade de vida. Então, é condição essencial e indispensável para a obtenção da dignidade da pessoa humana, e que, nesse sentido, essa dignidade claramente possui uma dimensão ecológica, uma dimensão ambiental. Nessas condições ideais, há a possibilidade de alcance dos demais direitos componentes do mínimo existencial, que pode ser conceituado como sendo um conjunto de bens e de utilidades que são indispensáveis para a obtenção dessa qualidade de vida, dessa vida digna. Claramente, há necessidade de destacar alguns direitos básicos, porque, a partir do momento em que se estabelece um subgrupo menor e mais preciso de direitos, é possível conferir a estes direitos pré-estabelecidos maior efetividade. Entretanto, na nossa doutrina brasileira, ainda há uma divergência a respeito de quais seriam os direitos que fazem parte do núcleo do mínimo existencial. A maioria dos doutrinadores segue a visão da professora Ana Paula de Barcelos. Segundo essa professora, o núcleo é formado por quatro grandes direitos sociais. O primeiro deles seria o direito à educação, e, nesse sentido, seria uma educação básica, como aquela tratada no artigo 208, inciso I da Constituição, que foi trazido pela Emenda Constitucional 59 de 2009. Depois, o direito à saúde, que deve ser conferido em cada caso em concreto, uma vez que, por muitas vezes, ele aborda a própria vida, o próprio direito à vida. Em terceiro momento, a assistência aos desamparados, que é composta, por sua vez, de outros quatro grandes direitos. Alimentação, vestuário, abrigo, que trata-se de um local para passar a noite, para descansar, para fazer higiene pessoal, entre outros elementos básicos para a vida digna, e também salário social, como vem descrito na Lei Orgânica de Assistência Social, conhecida no Brasil como LOAS, que trata-se do salário mínimo. Por fim, além destes três grandes direitos, há também o acesso à justiça, que trata-se de um instrumento indispensável para a obtenção dos outros direitos sociais, caso o Estado não os forneça espontaneamente. Percebe-se, portanto, que o mínimo existencial é extraído do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3º, da nossa Constituição. Daí, falar-se no mínimo existencial também construiu a dimensão ecológica, construiu a dimensão ambiental, porque o meio ambiente ecológicamente equilibrado possibilita todos estes outros direitos sociais. Dessa forma, atualmente, pode ser atribuída a dignidade da pessoa humana a uma dimensão ambiental, uma dimensão ecológica, tendo em vista a qualidade ambiental em que a vida está inserida e a qualidade ambiental em que a vida se desenvolve. Porque a dignidade da pessoa humana tem seu conteúdo formado e construído historicamente, e atualmente o meio ambiente é parte do núcleo, do mínimo existencial, porque funciona como alicerce, como base, como fundamento, para a obtenção de todos estes outros direitos já mencionados. Isso ocorre porque, se a gente não se falar em meio ambiente, não há a possibilidade de falar em saúde, em educação, em alimentação, em assistência, em lazer, e em tantos outros direitos que são indispensáveis à dignidade da pessoa humana. Conclui-se, então, por essa relação intrínseca entre meio ambiente e dignidade da pessoa humana em mínimos essencial, que enseja a implementação de políticas públicas voltadas para a defesa e concretização de um meio ambiente saudável e digno para as presentes e para as futuras gerações, como bem descrito no artigo 225 da Constituição. Dessa forma, pautadas nesta mesma Constituição de 88, as políticas públicas devem viabilizar os direitos básicos na nossa população na busca por melhores qualidades de vida e condições aos cidadãos. Dentro dessa realidade, não há que se falar em reserva do possível, que prescreve que o cidadão somente poderia exigir prestações positivas por parte do Estado que estivessem dentro de um emitido razoável, ou seja, a pretensão do cidadão deveria estar inserida dentro do chamado financeiramente razoável para que pudesse ser atendida pelo Estado. Isso não pode ser utilizado para limitar a execução e a implementação de políticas públicas que visem conceder o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E isso ocorre porque, diante desta teoria, não pode ser aplicada como barreira, como óbice, a concretização de direitos que são considerados tanto humanos quanto fundamentais, e que são, portanto, imprescindíveis para uma vida digna, principalmente no que se refere aos direitos que estão compreendidos como integrantes desse mínimo existencial, que são via de regra efetivados, na sua maioria, por prestações positivas e materiais por meio do Estado e instrumentalizadas por políticas públicas. A competência originária para a realização dessas políticas públicas, ainda que ambientais, é do poder legislativo, na sua sistematização e na sua execução pelo poder executivo. Entretanto, diante da inércia destes poderes na sua realização, na sua consecução, ou até mesmo diante da argumentação de limitação orçamentária, o poder judiciário pode exercer os controles das políticas públicas, mesmo que ambientais, o que convencionam chamar de ativismo judicial, que representa uma opção por interpretar proativamente a própria Constituição, ampliando o seu sentido, o seu alcance, o seu conceito, concedendo a maior efetividade. Assim, em princípio, realmente não cabe ao poder judiciário interferir nessas questões em respeito ao princípio da separação dos poderes, uma vez que compete tanto ao poder legislativo, por meio de elaboração dessas políticas públicas, como ao poder executivo, por meio de implementação e execução daquelas políticas públicas ambientais, que conferem direitos humanos fundamentais à população. Entretanto, com o fundamento na garantia de um mínimo existencial, ou seja, com a consecução de direitos humanos indisponíveis à população, o que inclui o meio ambiente ecologicamente equilibrado, é possível o poder judiciário atuar no sentido de adjudicar prestações relacionadas a este núcleo essencial, mesmo que diante do princípio da separação dos poderes, justamente com a intenção de não permitir condutas omissivas por parte do poder público que gerem lesões aos direitos humanos fundamentais. Nesse sentido, o capto do artigo 225 da Constituição impõe o poder público e a coletividade o dever de proteger e defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, por meio de políticas públicas que vêm de modo exemplificativo no parágrafo 1º deste mesmo artigo, como, por exemplo, preservar e restaurar os processos ecológicos, promover a educação ambiental, proteger a fauna e a flora e até mesmo exigir para a instalação de obras que sejam efetiva ou potencialmente casadora de degradação ambiental o estudo prévio de impacto ambiental, o EIA-RIMA. Então, o poder público, ainda que seja por uma parte do poder judiciário, no atendimento dos deveres que lhe atribuem à Constituição de 88, deve conceber essas políticas públicas previstas no artigo 225, parágrafo 1º. É certo que a inobservância de tais preceitos ou a execução inadequada de tais preceitos se sujeita também ao legítimo controle do poder judiciário, uma vez que, como exposto, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, em razão da sua dimensão ecológica e da dignidade da pessoa humana, compõe o mínimo existencial, além de ser um direito humano e fundamental. E não conclui-se, portanto, que a consecução do meio ambiente ecologicamente equilibrado requer atitudes concretas, positivas e efetivas por parte do poder público, mas também por parte da coletividade, em qualquer das esferas do poder público, legislativo, executivo e judiciário, e também da sociedade civil. Enquanto aos entes públicos, há deveres específicos a eles atribuídos para serem realizados visando a consecução deste direito humano e fundamental, como é o caso das políticas públicas voltadas aos objetivos do parágrafo 1º do artigo 225. Assim, cabe também ao poder judiciário, enquanto guardião dos direitos fundamentais previstos na Constituição para a coletividade, cabe fazer valer a afirmação de valores, de princípios constitucionais diante da inércia dos demais poderes públicos, fomentando comportamentos, portanto, que sejam mais ambientalmente adequados por meio de políticas públicas neste sentido, visando a afirmação da dignidade da pessoa humana à consecução do mínimo existencial com aqueles quatro grandes direitos sociais, inclusive a consecução da dignidade da pessoa humana também no viés ecológico, no viés ambiental, e transformando, portanto, o desenvolvimento humano em um desenvolvimento humano mais adequado, mais sustentável e numa justiça mais socioambientalista e também mais sustentável. Muito obrigada pela atenção, um excelente evento a todos, até lá!